A Catarina Amado teve uma lesão e não está apta. A vinda da capeta, não gostando de eu muito particularizar, é mais uma opção, tem vindo a evoluir. Já o tinha feito também e esteve também muito perto de estar connosco nas últimas convocatórias. É uma jogadora que já esteve connosco, nós conhecemos bem, características também diferentes das outras avançadas. Acima de tudo, procurar um bocadinho de diversidade naquilo que é o ataque ao último terço com a presença da capeta que nos poderá dar outro tipo de opções. E sem dúvida nenhuma, aquilo que nós sentimos é que a equipa está melhor, que a equipa foi crescendo, mas também não nos podemos esquecer que a Sérvia também teve os seus estímulos no decorrer da época desportiva e aquilo que é o normal a este nível é que as equipas vão crescendo. Por isso, serão duas equipas muito equilibradas, este é um jogo também de muitas emoções, certeza absoluta, onde nós queremos estar ao mais alto nível para poder sair de lá com os três pontos, que é o grande objetivo e é o objetivo que levamos e que queremos para este jogo com a Sérvia e depois exatamente o mesmo objetivo para o jogo com a Turquia. Neste momento estamos a lutar por uma presença no play-off e é aqui que nós temos que nos focar. Como é lógico, se nós não atingimos esse objetivo de ir ao play-off, foi algo que nós nos propusemos desde o início, é um objetivo falhado, é inegável, uma equipa que vai ao Campeonato da Europa, uma equipa que neste momento lutou para ser uma equipa de pote 2 e que é uma equipa de pote 2, nós queremos estar no play-off, tudo iremos fazer para conseguir lá chegar. Sabemos que neste momento só dependemos de nós, é uma sensação e é um sentimento que para nós é algo que é muito importante, depender só de nós para poder chegar lá e sabemos que se estivermos ao nosso melhor nível, se estivermos ao nível daquilo que tivemos, por exemplo, ao nível dos dois primeiros jogos do Campeonato da Europa, sabemos que vamos ser competentes o suficiente para conseguir atingir os nossos objetivos.